Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje comentaremos os exercícios referentes à aula de segunda lei da termodinâmica. Exercício 1. Calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a uma taxa de 80 MW. Se a taxa de calor rejeitado para um rio próximo for de 50 MW, determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica da máquina térmica. Então, o primeiro passo, desenhe o esquema de fluxo de energia com os respectivos reservatórios térmicos e os valores que lhe forem fornecidos. Então, é importante a gente desenhar os reservatórios térmicos, nossa fonte quente, nossa fonte fria, as setas correspondentes, neste caso, por uma máquina térmica, então a máquina térmica recebe calor, parte desse calor é convertido em trabalho útil e a outra parte deve ser rejeitado para que essa máquina térmica respeite aí a segunda lei da termodinâmica, certo? Então, ok, vocês desenhem aí o esquema e façam a identificação daquilo que foi fornecido no enunciado. Então, calor é transferido por uma fornalha, nossa fonte quente, para a máquina térmica. Então, esses 80 MW aqui correspondem ao valor do nosso QH. Se a taxa de calor rejeitado para um rio próximo, que é a nossa fonte fria, é de 50 MW, então, quem foi fornecido? QL. Ele pede para que nós determinemos aí a potência líquida, o trabalho e a eficiência térmica dessa máquina. Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, QH é igual a trabalho mais QL, QH foi fornecido, QL foi fornecido, temos condições, então, de determinar aí a potência líquida produzida. E aí, a partir da equação da eficiência, no caso, para uma máquina térmica, é a razão de trabalho sobre QH, também aí temos condições de determinar a eficiência dessa máquina térmica. Exercício 2. O compartimento de alimentos de um refrigerador é mantido a 4 graus Celsius por meio da remoção de calor a uma taxa de 360 kJ por minuto. Se a energia necessária for fornecida ao refrigerador a uma taxa de 2 kW, determine a. o coeficiente de performance do refrigerador e b. a taxa com a qual o calor é rejeitado na sala e que está instalado o refrigerador. Da mesma forma, desenhe o esquema. Neste caso, nós temos um refrigerador onde há a remoção de QL do nosso refrigerador e lá para o ambiente é rejeitado QH. E tudo isso ocorre a custas aí de consumo de trabalho elétrico, que já foi nos fornecido, que a energia, então, necessária para a operação desse refrigerador é de 2 kW. Ele pede, então, para a gente determinar o coeficiente de performance do refrigerador. Qual que é a equação do coeficiente de performance de um refrigerador? O coeficiente de performance, ou beta, é igual ao QL sobre trabalho. É o efeito desejado, o resfriamento, sobre o insumo, que neste caso aqui é o consumo de trabalho. E b. a taxa com qual o calor é rejeitado na sala e onde está instalado o refrigerador. Então, quem que ele perguntou? Quem que a gente precisa determinar? Então, é essa análise que vocês precisam realizar, ok? Ah, e não se esqueçam de converter aqui, porque foi nos dada a informação de remoção de calor do compartimento de alimentos. Então, aqui está o nosso compartimento de alimentos. Então, esse 360 kJ por minuto representa quem? Já foi dada aí a dica. E converter o valor para kJ por segundo, ok? Exercício 3. Uma bomba de calor é utilizada para atender as necessidades de aquecimento de uma casa, mantendo-se a 20 graus Celsius. Nos dias em que a temperatura externa cai para menos 2 graus Celsius, estima-se que a perda de calor da casa ocorre a uma taxa de 80 mil kJ por hora. Se a bomba de calor nessas condições possuir um coeficiente de desempenho de 2,5, determine a. a potência consumida pela bomba de calor e b. a taxa com que o calor é removido do ar frio externo. Da mesma forma, desenhem o esquema, façam aí a identificação daquilo que foi fornecido no enunciado, façam essa identificação de forma correta, escrevam a primeira lei, escrevam a equação aí para determinação do coeficiente de performance. Nesse caso, ele já foi fornecido, mas a partir dele nós teremos condições de determinar aí a potência consumida, né, por essa bomba e depois também, a partir da primeira lei, teremos condições também de determinar a taxa com que calor é removido do ar frio externo. Exercício 4. Uma máquina térmica de Carnot recebe 500 kJ de calor por ciclo de uma fonte a temperatura de 652 graus Celsius e rejeita calor para um sumidouro a uma temperatura de 30 graus Celsius. Determine a eficiência térmica dessa máquina de Carnot e b. a quantidade de calor rejeitado para o sumidouro por ciclo. Da mesma forma, desenhem o esquema, é uma máquina térmica, ela recebe calor, parte é convertida em trabalho útil, a outra parte deve ser rejeitado. Nesse caso, nos foi fornecida a temperatura da nossa fonte quente, a temperatura da nossa fonte fria. E já que se trata de uma máquina térmica de Carnot, nós temos condições de calcular a eficiência térmica dessa máquina, que é o item A aqui, conhecendo os valores de temperatura. E a partir do momento que determinamos a eficiência e nos foi indicado aqui esse valor de 500 kJ de calor por ciclo, Então, a máquina térmica de Carnot recebe 500 kJ de calor. Então, o que é esses 500 kJ de calor? E nós temos condições, depois aplicando a primeira lei, a determinar a quantidade de calor rejeitado para o sumidouro por ciclo, ou mesmo a partir da equação da eficiência térmica. Exercício 5. Uma bomba de calor deve ser usada para aquecer uma casa durante o inverno. A casa deve ser mantida a 21 graus Celsius o tempo todo. Supõe-se que a casa esteja perdendo calor a uma taxa de 135 mil kJ por hora, quando a temperatura externa cai a menos 5 graus Celsius. Determine a potência mínima necessária para operar essa bomba de calor. Então, da mesma forma, desenhe o esquema para uma bomba de calor, escreva a primeira lei, escreva a equação, o coeficiente de performance. E nesse caso, tem essa informação de que é para você determinar a potência mínima necessária para operar essa bomba de calor. Então, a partir da informação de que devemos determinar a potência mínima necessária, isso significa o quê? Que se é o menor consumo de trabalho por essa bomba, a gente está considerando que essa bomba opera de forma ideal. Então, ela é uma bomba reversível, ela é uma bomba de Carnot. E se nos foi fornecido os valores de temperatura da fonte quente e da fonte fria, nós temos condições de determinar o coeficiente de performance dessa bomba de calor. E outra informação que foi dada, que a casa, ela perde, ela tem essa taxa de perda de calor para o meio de 135 mil quilojoules por hora. Então, não esqueçam de converter para quilojoules por segundo e identificar corretamente. Esse 135 mil, quem é? QH ou QL? Ok? Exercício 6. Uma máquina térmica opera entre um reservatório térmico a 550 graus Celsius e o ambiente, 300 Kelvin. A taxa de transferência de calor do reservatório de alta temperatura para a máquina é de 1 megawatt. E a potência de acionamento da máquina, ou seja, a taxa de realização de trabalho, é de 450 kilowatts. Calcule o valor da taxa de transferência de calor para o ambiente e determine a eficiência desta máquina. Compara este valor com o relativo a uma máquina térmica de Carnot, que opera entre os mesmos reservatórios. Então, da mesma forma, desenhe o esquema. Neste caso, para uma máquina térmica, você tem os valores de temperatura da sua fonte quente, da sua fonte fria. Algumas informações, a taxa de transferência de calor do reservatório a alta temperatura, então, é lá da nossa fonte quente. Então, o que significa esse 1 megawatt? E a potência de acionamento da máquina, ou seja, a taxa de realização de trabalho, de 450 kilowatts. Então, o que são esses 450 kilowatts? Então, calcule o valor da taxa de transferência de calor para o ambiente. Então, ele está perguntando justamente aí para nós o valor de QL e determine a eficiência desta máquina. E depois compare este valor com aquele da máquina ideal operando entre os mesmos reservatórios térmicos. Então, seria da máquina térmica de Carnot. Tchau. 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 Tchau.